E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque na manhã desta sexta-feira, a equipe da DISE, a delegacia especializada em combate ao entorpecente aqui de Araraquara, desencadeou uma operação contando com policiais da DIG, DDM, 1º e 3º DP aqui de Araraquara. Foram cumpridos quatro mandados de prisão. Dois rapazes de 18 e 27 anos foram localizados no bairro Selmidei. O de 27 anos já tem passagens pela polícia. Durante buscas na casa de um deles, os investigadores localizaram drogas, munições, materiais para o embalo da droga e outros objetos ligados ao tráfico de drogas. A investigação, que já ocorria há pelo menos 20 dias, apontava que os indivíduos realizavam o embalo e a distribuição da droga. Em uma mesa, foram apreendidas drogas, dinheiro e material para o embalo. A dupla foi encaminhada para a delegacia, onde um rapaz de 27 anos foi enquadrado por tráfico de drogas e posse de munição.